Por eras, a nobreza reinou com punhos de ferro, mas nem sempre com corpos de aço. De imperadores a monarcas, suas vidas escondiam segredos fascinantes, fragilidades humanas. Prepare-se para mergulhar em mistérios palacianos, onde o inesperado e o desconhecido espreitam em cada canto. Olá, viajantes da história! Você está pronto para desvelar os segredos médicos mais chocantes dos monarcas que uma vez governaram este mundo. Curioso sobre quais monarcas esconderam segredos inimagináveis sob suas coroas? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora. Vamos ao vídeo! O Rei Sol e Seu Segredo Doloroso Em Versalhes, um palácio opulento na França, o magnífico Luís XIV dominava com o título de Rei Sol. Mas, por trás do brilho e do ouro, havia uma realidade desconfortável. Hemorroidas Uma condição que muitos poderiam achar indigna de um rei. Por trás daquelas paredes douradas, o monarca passou por muitas cirurgias dolorosas, enfrentando o incômodo quase insuportável das hemorroidas. No entanto, isso não era o único mal que afligia o monarca. Ele também teve que lidar com abscessos dentários, malária e, finalmente, uma gangrena que se desenvolveu em sua perna. Esse último mal, de fato, levou o Rei Sol aos seus últimos dias, tornando-se a causa final de sua morte. Imagine o paradoxo. Enquanto ele ditava as regras da corte e decidia o destino de milhões, tinha que lidar com algo tão terrenamente comum e humilhante. Não é de se admirar que ele valorizasse tantos momentos de privacidade. O gigante russo e seu medo profundo Pedro, o Grande, foi o czar russo que visava modernizar a Rússia, trazendo-a para o padrão europeu. Ele foi o artífice da esplêndida cidade de São Petersburgo e lançou as bases para uma poderosa marinha russa. Contudo, por trás de sua fachada de poder e determinação, havia um paradoxo intrigante. O gigante czar, que dedicou boa parte de sua energia à marinha, tinha uma fobia intensa de água, conhecida como hidrofobia. Muitos acreditam que esse medo se originou de um incidente traumático na infância, onde ele quase se afogou. Imagine o dilema. Um líder construindo uma marinha potente, mas aterrorizado pela vastidão do mar que esperava conquistar. É como um pássaro que deseja voar, mas tem medo de alturas. A insanidade oculta de um rei britânico George, terceiro da Grã-Bretanha, é frequentemente lembrado por governar o Reino Unido durante a Revolução Americana. Contudo, nas sombras de seu reinado, um drama muito pessoal estava se desenrolando. George sofria de uma condição que, mais tarde, foi identificada como porfiria, uma rara desordem metabólica. Esse mal é considerado por muitos como a principal causa de seus frequentes episódios de insanidade. A condição era tão intensa que havia ocasiões em que George falava incessantemente por horas a fio e, em seus piores momentos, confundia árvores com pessoas. Os rumores sobre a saúde mental do rei eram tantos que muitos em sua corte temiam pelo futuro da monarquia. Numa era em que a saúde mental era mal compreendida, a luta de George contra sua própria mente tornou-se um dos episódios mais comoventes da história britânica. A Batalha Interna de um César Romano Cláudio, um líder romano, subiu ao trono do Império Romano sob circunstâncias inesperadas. Por muito tempo, foi considerado o membro frágil da família imperial devido a vários problemas de saúde. Ele mancava, tinha uma fala hesitante e movimentos involuntários. Muitos acreditam que ele sofria de algum tipo de paralisia ou condição neurológica. Para muitos, na Roma Antiga, esses sinais eram interpretados como fraqueza, o que muitas vezes o colocou à margem dos círculos de poder. No entanto, uma vez que ele ascendeu ao trono, Cláudio surpreendeu a todos. Ele governou com determinação, expandindo o Império e melhorando a infraestrutura de Roma. Seu legado é um testemunho de que os desafios de saúde não podem suprimir a grandeza de um líder determinado. O infortúnio de um monarca amante Henrique VIII da Inglaterra, mais conhecido por suas seis esposas e sua cisão com a Igreja Católica, tinha mais do que apenas problemas conjugais para se preocupar. O rei robusto, que uma vez foi um ávido jogador e esportista, sofreu uma série de problemas de saúde à medida que envelhecia. Ele tinha feridas nas pernas que não cicatrizavam, que muitos acreditam ter sido causadas por varizes ulceradas ou osteomielite crônica. Além disso, sua obesidade, gota e possíveis complicações de sífilis tornaram seus últimos anos um calvário. Alguns historiadores também especulam que um grave acidente de justa poderia ter causado danos cerebrais, levando a mudanças significativas em sua personalidade. Imagine o cenário. Um rei cujo apetite por amor e poder era insaciável, mas que foi assolado por uma série de males que eventualmente o derrubaram. O Leproso que governou o Reino Sagrado Balduíno IV de Jerusalém, embora menos conhecido em muitos círculos históricos, tem uma história notável. Ascendendo ao trono de Jerusalém aos 13 anos de idade, enfrentou um desafio pessoal massivo. Ele tinha lepra. No contexto medieval, a lepra era uma doença temida e frequentemente associada à impureza e à maldição divina. Porém, contra todas as expectativas, Balduíno governou com determinação e habilidade. Mesmo com sua condição deteriorando progressivamente sua saúde, ele liderou seu reino durante um período tumultuado, defendendo-o contra inimigos poderosos. Seus súditos, que inicialmente podem ter duvidado de sua capacidade, logo viram que uma doença da pele não pode manchar a determinação e a força de um rei verdadeiro. O Monarca Desafiador da Natureza Carlos II da Espanha, também conhecido pelos tristes títulos de O Enfeitiçado ou O Maldito, era o resultado de gerações de casamentos com sanguíneos na casa dos Habsburgo. Sua árvore genealógica era tão entrelaçada que, em alguns pontos, mais parecia um círculo do que uma árvore. Devido a isso, Carlos sofria de uma série de deformidades físicas e problemas de saúde. Seu maxilar inferior proeminente, uma característica hereditária dos Habsburgo, era tão pronunciado que ele tinha dificuldade em falar e comer. Além disso, sua infertilidade, epilepsia e outras complicações de saúde tornaram seu reinado um dos mais desafiadores. Contudo, sua determinação em liderar, apesar dos obstáculos, é uma prova da resistência humana diante das adversidades. Agradecemos por ter assistido ao vídeo até aqui. E o que aprendemos hoje? Que os monarcas, apesar de seus tronos elevados, eram tão humanos quanto nós. Suas histórias nos lembram que todos, ricos ou pobres, têm suas batalhas silenciosas. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa pra você. E espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. Peeling e depilação com cera. Já passou por esses procedimentos? Dói muito. Essas e outras práticas não são hábitos tão modernos como alguns acham. Já parou pra pensar onde surgiu essa dolorida ideia? Olá, viajantes da história. Nesse vídeo, vamos contar os segredos da beleza do Egito Antigo. Peguem papel e lápis para anotarem tudo. Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Depilação Segundo o historiador grego Heródoto, os egípcios prezavam mais pela limpeza do que pela beleza. Para eles, era importante a harmonia entre corpo e alma. Um ato físico tinha consequências no mundo espiritual e vice-versa. Vamos conhecer o que eles faziam para cuidar do corpo e do espírito. Os egípcios tinham uma preocupação enorme com pelos. Para se depilarem, faziam uma mistura com açúcar derretido em água. Com esse caramelo, removiam os pelos indesejados como fazemos hoje. Nessa época, as mulheres também usavam argila, sândalo e mel. Dizem que a rainha Cleópatra mergulhava tiras de tecido ou de pele de animal em cera quente de abelha para se depilar. Uso de sabão e de perfumes Como os egípcios gostavam muito de se banhar, eles acabaram desenvolvendo diversos tipos de sabão e perfumes. Para cuidar da sua saúde e da beleza da pele, faziam uma pasta com uma mistura de azeite com cinzas ou argila. Eles também fabricavam perfumes com sementes, plantas e flores. Para isso, espremiam esses elementos e combinavam suas essências com óleos. Além disso, aproveitavam essas essências e misturavam com cera ou gordura para fazer pomadas ou cremes. A safrão, amêndoas, mirra, gergelim, ricino, oliva, linho e óleos de madeira, como carvalho, são exemplos de substâncias cujo uso eram muito comuns na fabricação desses perfumes. A combinação de óleos de animais e vegetais com sais também ajudava no tratamento de doenças na pele. Banhos diários A higiene básica fazia parte dos rituais dos egípcios. Lavar-se no rio Nilo e frequentar casas de banho fazia parte da rotina do antigo Egito. Era preciso tirar todo o suor e areia acumulados pelo calor. Em seguida, eram aplicados óleos e pomadas para proteger o corpo. Um sacerdote, por exemplo, tomava dois banhos durante o dia e dois banhos à noite. Além disso, se depilavam de corpo inteiro a cada três dias. Tamanha era a importância da higiene no âmbito sagrado. Cremes hidratantes e máscaras faciais Os antigos egípcios tinham o costume de amassar abacate e aplicar a mistura ao rosto. Eles também aplicavam pedaços da fruta nos olhos, assim como fazemos hoje com o pepino. A hidratação da pele era feita com uma mistura de leite e mel toda semana. Além disso, para protegerem a pele do calor excessivo e controlar as rugas, passavam, por exemplo, óleo de amêndoas. Pilling corporal Outro tratamento especial que davam à pele era uma espécie de pilling corporal. No famoso tratado medicinal egípcio, o papiro de Ebers, há várias receitas de beleza para utilizar nesse procedimento. Uma delas ensina a misturar sal, mel e calcário em pó. Com essa pasta era feita uma esfoliação na pele. Depois dessa primeira limpeza, passavam no corpo uma mistura à base de látex. Outra pasta esfoliante bastante comum era feita à base de sal do mar morto com aveia. Banhos de leite Os egípcios acreditavam que tomar banho de leite de burra rejuvenescia e ajudava a pele a eliminar toxinas. Hoje, sabe-se que o ácido lático ajuda na descamação e no afinamento da pele. Suas propriedades antioxidantes e rejuvenescedoras auxiliam na hidratação e na penetração de cremes. Outro hábito comum era jogar sais do mar morto aos banhos para ajudar na esfoliação da pele. Cuidados com a vida espiritual No antigo Egito, os cuidados com a beleza e a saúde eram importantes no sentido espiritual. Para eles, a maquiagem embelezava e protegia contra influências do mal. Acrescentar substâncias de animais à maquiagem era uma forma de transmitir a quem usasse seus poderes físicos e espirituais. Maquiagem O Kohl era uma maquiagem usada tanto por homens quanto por mulheres e crianças, não importando a classe social. Seu uso espantava as moscas, protegia os olhos contra o sol e contra infecções e, é claro, embelezava. Essa mistura era a base de fuligem e degalena, um minério natural de sulfeto de chumbo. Assim como hoje aplica-se um delineador ao redor dos olhos, aplicava-se Kohl com um bastão nas pálpebras, fazendo o tão famoso olho de gatinho. Aliás, esse desenho ao redor dos olhos deve-se à adoração que os egípcios tinham pelos gatos. Além disso, para eles, era uma proteção contra os maus espíritos. Nos lábios e nas bochechas passavam pigmento vermelho à base de ocre para se proteger do sol. Para colorir as sobrancelhas, aplicavam o pigmento verde e, nas pálpebras, passavam amêndoas queimadas. Para aplicar a maquiagem, os egípcios tinham seu, digamos, necessaire. Col, paletas, colheres para pegar pós e pequenos pincéis. Os mais pobres tinham pincéis de madeira. Os mais ricos tinham materiais mais elaborados e guardavam as substâncias em recipientes ornamentados. Desde aquela época, dominavam a arte de misturar óleos às substâncias, produzindo conforme queriam, tons mais opacos ou mais brilhantes, texturas mais compactas ou mais leves. Você se lembra da preocupação que eles tinham com o equilíbrio entre corpo e alma? Eles acreditavam que, através dessa maquiagem, teriam a proteção do deus Horus. A maquiagem egípcia também tinha como finalidade ressuscitar defuntos e preservar os deuses da morte. Assim, os cosméticos tornaram-se verdadeiros medicamentos. Era muito comum sacerdotes tratarem doenças oculares. O óleo de amêndoas pode ser bem doce e enjoativo, mas os antigos egípcios usavam para muitas coisas. Aplicavam na pele e na maquiagem e passavam em todo o cabelo. Além disso, hidratavam os fios e protegiam contra os piolhos. Também era comum o uso de peruca. raspavam a cabeça toda para se verem livres desses insetos. Depois, usavam perucas enfeitadas com joias, fitas e miçangas, por exemplo. Aqueles que ainda tinham cabelos naturais, mas não queriam que ficassem brancos, aplicavam rena para disfarçar os cabelos grisalhos. E você já tinha ouvido falar sobre todos esses segredos? O que mais te surpreendeu? Deixe nos comentários e não sai do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. As práticas em torno da limpeza, assim como o uso da água e das roupas, percorreram uma longa estrada antes de serem adotadas. Os antigos costumes de higiene ou a falta deles foram substituídos ao longo do tempo por hábitos mais parecidos com os que temos hoje. Olá, vejantes da história. Embarcaremos em direção ao século XIX e saber como era a higiene no Brasil. Tá curioso pra saber? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Lavado significa limpo com água ou outro licor. A palavra higiene, por exemplo, não constava nos dicionários do século XIX, momento em que muitos viajantes estrangeiros passaram por aqui. Nem por isso o tema passou despercebido. Casas? Essas eram muito sujas. Segundo a historiadora inglesa Maria Graham, ainda piores eram as cozinhas, fossem de pobres ou de ricos. Um compartimento imundo, com o chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde, em lugares diversos, armam fogões, formados por três pedras redondas, onde pousam as panelas de barro e que coziam as carnes. Mas horrorizou-se John Maywee, mineralogista britânico. Raramente o interior das habitações era limpo. Quando muito, era varrido com uma vassoura de bambu. Água no chão? Nunca. As paredes, apenas pintadas com cal, tornavam-se amarelas. Ao fim de tornar os quartos toleráveis e expulsar o mau cheiro, costumava-se queimar plantas que tinham cheiro bom. Tais odores também mantinham afastados os inimigos invisíveis, mosquitos, baratas e outras imundices. No Colégio Jesuíta do Maranhão, os padres preferiram espalhar vasos com cheiros, ou seja, com ervas aromáticas, com o mesmo objetivo. Os penicos estavam em toda parte. Em seu conteúdo, sempre fresco. Era jogado nas ruas e praias. Acostumado aos gabinetes ingleses, o comerciante inglês John Leukock reclamou que, entre as piores inconveniências domésticas, havia um recipiente destinado a receber todas as sujeiras e dejetos, da mesma casa. Dependendo da disponibilidade de escravos, era esvaziado diariamente, mas, em alguns casos, somente uma vez por semana, o que causava um grande mau cheiro, quase que insuportável. Naquela época, as pessoas não se davam conta da falta de higiene total. Tinham-se por hábito esvaziar os penicos pela janela dos sobrados, gritando, Água vai! Justamente para que as pessoas que estivessem embaixo se protegessem. Mas o que mais impressionava eram as maneiras à mesa. Não havia qualquer preocupação com o uso de talheres. Era hábito, durante as refeições, os homens, ao chegar da cidade, tirarem toda a vestimenta para que a refeição não se tornasse muito incomodada e acalorada. Ficavam só de calção e uma camisa meio aberta no peito e os pés descalços. Outro viajante inglês também relatou que os maus modos à mesa eram visíveis. Comem muito, com uma grande vontade. A altura da mesa faz com que o prato fique no nível do queixo. Cada um espalha seus cotovelos, colocando pulso na beirada do prato, fazendo com que, por meio de um movimento hábil, toda a comida seja despejada na boca. Por outros motivos além desse, não há grande limpeza nem boas maneiras durante a refeição. Os dedos são usados tanto quanto o próprio garfo. Nota-se que não havia preocupação nenhuma quanto à presença de visitantes à mesa. Os maus hábitos durante as refeições eram comuns em qualquer situação, tanto entre ricos como entre pobres. Apesar de ter dito que o brasileiro aprendeu a tomar banho com os indígenas, naquela época os banhos e a limpeza corporal não eram apreciados pela população geral. Os pés eram geralmente a parte mais limpa do corpo, simplesmente porque havia bicho de pé. E isso incomodava muito. Era uma verdadeira praga. As pessoas limpavam os pés, as mãos, o rosto, os braços e o resto permanecia sujo. De acordo com relatos dos médicos do século XIX, doenças de pele eram comuns, como sarnas e perebas de todos os tipos. Nas próprias correspondências dos governadores gerais aos seus familiares em Portugal, eles diziam que se conservavam bem livre de perebas, sarnas e bichos de pé. Apesar do acesso à água ser difícil, pois ela vinha nas costas de burros ou carregada por escravos, é estranho que não havia aquele entusiasmo por um bom banho, já que Dom João VI só tomava banho de mar obrigado para curar uma pereba que ele tinha na perna. Outra praga comum era o piolho. Porém, o que mais chamava a atenção era que catar piolhos era um passatempo. Há várias gravuras e narrativas de viajantes em que mostram os homens com a cabeça no joelho das mulheres catando seus piolhos. Os estrangeiros ficavam horrorizados com essa prática, pois reuniam alegremente as pessoas sempre embaixo de uma sombra, depois do almoço, com as senhoras catando vagarosamente o cabelo de seus maridos e ouvindo os estalos dos piolhos mortos, como se fosse uma espécie de passatempo agradável. Mas o que mais impressionava era o ato de urinar e defecar em público. Já se tinha na Europa a ideia de um toalete ou WC, e que mais tarde os barões do café viriam a exportar as primeiras privadas para o Brasil. Na verdade, não se tinha a menor cerimônia e era muito comum as mulheres, por exemplo, segundo o relato de viajante inglês, urinarem descaradamente nas ruas, levantando as saias e fazendo xixi sem se importar em cobrir suas vergonhas. O exemplo desses maus hábitos também vinha de cima. Segue a narrativa de um cadete de cavalaria inglês, contratado como mercenário para trabalhar no quartel da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro I. Ao nascer do dia, chegaram a cavalo Dom Pedro e sua esposa, acompanhados de camaristas e generais. Não há, talvez, no mundo, alguém tão entendido como imperador no manejo prático do exercício da espingarda. Mas, de resto, seus modos são grosseiros. Falta de sentimento de conveniências, Pois, ouviu uma vez subir ao muro da fortaleza de Cócoras para satisfazer uma necessidade natural. E nesta atitude, altamente indecorosa, assistiu o desfile de batalhão em continência. Tal espetáculo deixou atônitos os soldados alemães, mas o imperador conservou inalterável a sua calma. Se hoje nos orgulhamos de banhos acima da média mundial, os hábitos de higiene dos brasileiros já foram extremamente precários. Ainda bem que isso ficou no passado. E vocês, quantos banhos tomam por dia? Escreve aqui nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho